Apoio, patrocino o JRB, mas não quer dizer que eu sou torcedor do JRB, eu torço com todos os times que participam do campeonato, que também patrocino a equipe da Pindoba, aqui no Barcelona, que ganhou de 5x2. A gente, da forma que a gente pode, a gente ajuda, porque esporte é vida, esporte é saúde. Eu tenho certeza que hoje a casa lotada vai ser um jogo maravilhoso, tomara que seja em paz, que é o que mais importa, e que vença o melhor. Agora, claro, que eu sou um pouco mais torcedor do JRB, porque é quem eu apoio. Mas é isso aí, quem vence o melhor.